Fala pessoal, aqui Alexandre do Hortas com amor e carinho, dei uma sumida mas estou de volta hoje vou de arroz doidão, isso aqui é linguiça da roça que eu vou picar bem fininha, faz na airfryer 20 minutos, tira assim ao ponto, nós vamos precisar de salsinha, coentro, quatro dentes de ai ou alho para quem conhece, aqui eu vou jogar um champignon, tinha um tomate feioso aqui ó, vou limpar aqui mas por dentro ele está bonito, não cai não, vai o tomate também, cebolinha, cúrcuma ou açafrão da terra, isso aqui nutricionista ama, banha de porco, como eu diria lá no sulte, vamos dourar aqui, vamos ver como é que vai ficar e hoje eu vou tomar uma dânkio da Teresópolis, isso ai, e ai gente, você deixa o pau torar, deixa o trem moer ó, vamos ver que bicho que vai dar isso aqui, bicho de goiaba não é, pessoal depois de um tenebroso inverno, ficou assim, olha, olha isso aqui ó cara, ficou muito top, olha, você que é morador de apartamento, bebedor de Gatorade, Red Bull aí ó, faz na sua casa que dá certo cara, pensa num trem bom, aí ó, caiu ali mas não tem problema não, gente, olha isso aqui cara, coenha de salsinha, cebolinha, tomate, ficou top demais, linguiça, faz aí ó, vai ficar bom, se quiser fazer um molinho aí também fica top ó, mas o negócio ficou bom demais, abraço, mandar um forte abraço aí pro meu amigo Liard, cara gente boníssima, um abraço aí pro Dimas também, valeu Dimas, faz na sua casa lá que vai ficar bom cara, valeu gente, ótima semana, fiquem com Deus, e esse é o arroz doidão.